Eita menino, todo mundo aqui, a expectativa do avião, baleia Aí o bichão ali, ó, tá fumando Tá certo sim, é da hora, vem doendo o avião Tá vendo Aí o bichão se aproximando Aí ó, é grandão, é altão, aí ó Diferença do outro, né Pessoal, agora nós estamos aqui, ele vem se aproximando aí Oi, santo linda Olha a baleia voadora Muito bonita, aí tá aqui Lá vem o avião, baleia, lá vem É espetacular Se aproximando, lá vem Aí, minha filha Eita Vou comprar uma pra você, amor Olha o tamanho Olha o tamanho Olha o tamanho Tá bichão merdão aí Ei, Chico, dá pra mandar faltar de novo Nós vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver